Onde é que nós estamos, oh meu Deus, tem dó da gente Mundo velho já deu flor e caruchou toda semente Virou um rolo de cobra, serpente, engole serpente Quem vive lesando a pátria, dando pulo de contente E o pobre trabalhador, é um escravo na corrente Estão matando e roubando, é conflito permanente Um bandido entrou no banco, armado até os dentes Chorou no colo da mãe, a criancinha inocente Mas ele achou que a criança perturbava o ambiente Assassinou a mãe e filha Foi um quadro comovente Tem família num bagaço querendo viver contente Alegria é só por fora, mas por dentro é diferente É filha desmiolada que casou com delinquente É um genro pé de cama que não gosta do batente Onde tem ovelha negra Nesmorona ao ar descente O mundo virou um vulcão e cada vez fica mais quente Não há nada que esfrie e quero ver quem me desmente Um grande estoque de bomba crescendo diariamente Quando estourar todas as bombas Ninguém fica pra semente Mundo velho não tem jeito Mira cinza brevemente O mundo já está encardido e não adianta detergente A sujeira desafia até soda e água quente Num lugar morre de sede e no outro morre de enchente Ó mestre lá nas alturas Meu senhor, amipotente Seu poder é infinito Protegei a nossa gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto